Uma pessoa que cresceu num ambiente muito pecaminoso, humanamente pobre de valores éticos, certamente terá mais trabalho para ver florescer a dimensão sublime de sua natureza. Tudo o que é intrínseco à nossa personalidade se manifesta. Aos poucos, quando nos encorajamos para ser quem realmente somos, vamos manifestando a verdade de nossa essência. Hoje a igreja celebra a epifania do Senhor, que é a manifestação de Deus em seu Filho encarnado. Quando somos batizados, recebemos a divindade de Cristo em nós. Mas como tudo na condição humana precisa ser educado para que se torne o que se pode ser, vamos lapidando a nossa personalidade para que ela manifeste a dimensão divina que lhe é intrínseca. A vida que vivemos pode dificultar ou facilitar essa manifestação. Uma pessoa que cresceu num ambiente muito pecaminoso, humanamente pobre de valores éticos, certamente terá mais trabalho para ver florescer a dimensão sublime de sua natureza. Diferente da que cresceu aprendendo desde cedo as virtudes que facilitam a manifestação de sua divindade. O fato é que, mesmo estando em estágios diferentes dessa evolução, todos nós participamos essencialmente da divindade de Cristo. Hoje, na festa da epifania do Senhor, peçamos que Ele nos cure de tudo o que dificulta a manifestação de sua divindade em nós. Música 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 Música